Hoje, um dos tratamentos estéticos mais em alta é o tratamento com bioestimuladores de colágeno. Eles promovem uma formação de colágeno novo no rosto, no corpo, e deixam um aspecto muito natural sem aqueles exageros de preenchimentos demais. E hoje nós vamos falar sobre isso e aplicar na nossa convidada. Chegou o nosso momento anual de fazer o bioestimulador de colágeno. Gente, ele é maravilhoso, né? Esse bioestimulador, assim, é porque também eu acho que a gente tem aqui um conjunto de coisas, a gente não faz só ele, mas é impressionante o resultado dele. É bom, fica natural. Muito! Tu vai falar assim, nossa, como você tá bem, mas não sabe o que é, fica procurando. Não é como antigamente, por exemplo, mandíbula muito grande, maçã exagerada. Não, fica legal, né? Me conta uma coisa, na verdade, o que ele faz? O que ele promove? Porque a gente sai, você sabe qual que é a minha sensação? Eu fiz no ano passado, né? Foi, a gente faz anualmente, religiosamente. Religiosamente. Quando eu saio, é uma sensação, realmente, porque a pele jovem, a aparência jovem, ele é um geral. Não sei, é um geral. De textura, de qualidade, de brilho, de tom. Fica uma pele diferente, porque tem colágeno novo embaixo, né? E a gente, na hora que faz esse bioestimulador, eu tenho essa sensação. Por que chama bioestimulador? Porque ele estimula você mesmo a fazer o seu próprio colágeno. É uma substância química que, injetada ali, força o seu organismo a fazer colágeno. Tipo, vamos fazer colágeno aqui onde eu entrei, entendeu? Jura? E ele realmente faz? Realmente. Tem estudos aí, algumas marcas, que aumentam 66% de colágeno no local, sabe? Então, assim, nada que produz esse tanto de colágeno. Você pode comer o que você quiser de proteína, que não vai fazer isso. Não vai fazer. E hoje, é usado no rosto e no corpo também. No corpo também, pra flacidez. Você teve bebê, ficou com a barriga flácida, com a flacidez interna de coxa, o braço que vai envelhecendo. A gente pode colo, tem vários locais que a gente pode aplicar. Quer dizer que essa flacidez é falta de colágeno? É, normalmente é falta de colágeno. A flacidez é um processo. Precisa de mulheres, que tem influência hormonal, gestação. Elas produzem menos colágeno que os homens. É um colágeno um pouquinho mais frouxinho. Então, assim, o bumbum fica mais flácido, o abdômen. Você vê que o homem é um pouquinho mais firme, né? Um pouquinho? Ai, tá sendo generoso. Por conta da testosterona, né? A testosterona, ela tem um efeito mais, vamos dizer assim, de mais turgor, né? Deixar a pele mais firme, mais músculo e tal. E a mulher, como tem um predomínio de estrógeno, que é um outro hormônio, não tem essa característica que tem a testosterona. Então, tem essa diferença entre os sexos, né? Então, e o estimulador, ele faz isso, deixar a pele mais firme, mais durinha e tal. Então, fica mais... Ai, que delícia. E aqui, doutor João, a gente vai aplicar, assim, eu... Bom, aí é com você, né? É, as áreas de aplicação... Eu pergunto de curiosa. As áreas de aplicação são pontos que a gente aplica. Normalmente, a gente aplica quase o rosto todo, que ele acaba se espalhando pelo rosto todo. Mas tem uns pontos-chave que a gente aplica, que é pra fazer um pouco de efeito de lift. Então, a gente sempre aplica um pouco pra trás, pra ter essa tração da pele com a formação de colágeno. E deixar a pele bonita como um todo, né? A gente só não aplica, realmente, na fronte, que a gente tem outras tecnologias, outros aparelhos e outros produtos. Porque é uma região que é muito em cima do ossinho, assim. Então, ele pode, às vezes, dar algum nódulozinho visível, né? Então, a gente deixa mais nessa região que não tem essa formação óssea, assim. E uma vez por ano, tá ok? Uma vez por ano. Pode até fazer mais. Dependendo se a pessoa tem um colágeno, nunca tratou, um colágeno ruim e tal, que você quer recuperar mais. A gente aplica mais vezes. A gente vai aplicando vários frascos até atingir um nível legal e depois vai fazendo a manutenção. Mas como você já tá ótima, né? Um frasco por ano, tudo bom. Tem gente que me pergunta, bastante gente. Fala, o que você faz? Eu falo, ah, é um monte de coisas. E com frequência, né? Não pode deixar, esculhambar e aí tentar resolver, né? A pessoa às vezes chega e fala assim, ai, nossa, então eu vou fazer tudo. Eu falo, gente, é um controle. É um processo, né? E uma coisa que você fez antes também, que é legal fazer o casamento, é fazer o Liftera, que é o ultrassom microfocado, que você já fez, o Liftera 2, que é o equipamento mais moderno hoje em dia de ultrassom microfocado, é uma nova geração de ultrassom microfocado. E aí já vir com o Sculptra, porque ele tem um estímulo do aparelho, que é um estímulo mecânico ali, de calor, de coagulação, que você já vem com o produto químico e você soma o efeito dos dois resultados, né? Dos dois produtos. Bora lá, bora lá. Pede de bebê? Sempre, né? Vamos começar, então. Vamos lá. Música Música Essa massagem que eu fiz agora em você, você vai repetir em casa. Você vai fazer duas vezes ao dia, cinco minutos, sete dias. Fez a conta? Ah! Duas vezes ao dia, cinco minutos por sete dias. Que é pra espalhar bem o produto, o bioestimulador, pra ele agir na maior região possível e ter um efeito legal. Duas vezes, então, ao dia. Ao dia, cinco minutinhos, uma semana. E aí a gente começa a perceber o efeito em três semanas e ele vai atingir o pico de ação dele em três meses, até seis meses. Você vê que progressivamente a pele vai ficando melhor. Você já tá acostumado com o efeito, você vê que o efeito é bem legal, ele vai aumentando, vai aumentando. De repente, quando você acorda, a pele tá ótima. Maravilhoso! 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 Obrigado.